Oi gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de top Eu já tô aqui pra falar com vocês de máscaras perigosas Tô trazendo aqui o top das nacionais, vou trazer das importadas também E antes que vocês perguntem, né, Milena, o que é isso no seu cabelo, querida? Isso aqui é aquele shampoo e condicionador da linha Clabo, o laranjinha, gente, o cheiro incrível Já tem resenha aqui no canal, já deve ter saído resenha, com certeza E de Levin eu passei o Dr. Paul Paul, que, gente, o que é esse produto com cheiro do perfume Lancome Hipnose, o Eau de Parfum, ai gente, coisa maravilhosa, então ficou um cabelo assim, ó, lindíssimo Não tá perfeito, tá, tem algumas ondulações aqui, porque eu fiz a minha escova na carreira Mas, né, vocês entendem, né, que eu tenho um bebê pequeno Mas, enfim, vamos lá pro vídeo Vou começar aqui por uma máscara, que assim, eu já trouxe resenha aqui no canal Que é essa aqui da Hidratei Essa máscara da Hidratei, assim, pelo nome Hidratei Você pensa, ah, hidratação, minha filha, nutrição pesadíssima Muito, muito pesada Essa aqui, ela tem um cheiro muito incrível lá O mesmo cheiro lá da linha do Levin Ah, o cheiro é maravilhoso E assim, eu fiquei encantada E assim, eu fiquei de boca aberta com o resultado desse produto, tá É realmente um produto de nutrição fortíssima, fortíssima Um dos mais fortes, um dos resultados mais fortes de nutrição que eu já usei Nacionais, tá Então, assim, tomar cuidado, né, pra não deixar um tempo de pausa muito, muito grande Se achando que é um produto nacional É uma máscara pesada Ela não tem exatamente uma textura de manteiga Não tem, assim, é quase É quase uma textura de manteiga, mas é um creme mesmo Então, assim, na hora do enxágue Você enxágue com água morna Porque realmente a bicha é bem poderosa na nutrição, tá Uma próxima aqui, que também é de nutrição É assim, geralmente as máscaras mais perigosas são ali Aquelas de nutrição muito fortes Ou reconstrução muito forte, né Já adiantando aqui pra vocês E é justamente sobre isso que eu vou falar com essa aqui Que é da Amêndia, óleos marroquinos Essa aqui é aquela máscara amo e odeio, né Assim, ela vem bem forte no óleo de argã O óleo de argã, ele é um óleo super reconstrutor E aqui vem bem pesada Disseram que essa máscara passou por reformulação Eu não sei como é que tá hoje, mas a minha É da versão antiga, que minha filha quase nunca usei ela Porque a bicha sempre me deu resultado de reconstrução bem forte Já me deu efeito rebota e tudo Ela tem um cheiro muito maravilhoso Do perfume Miss Dior, Coco Mademoiselle, né Aquele cheiro assim de perfume chique Daquele perfume chipre, né Então, ela é uma máscara perigosa, tá Então, tem gente que ama Nossa, meu cabelo ficou super malhado, gente Eu não sei se é questão do loto Porque a minha sempre deixou meu cabelo duro, tá Inclusive, ela lembra bastante a versão antiga da cronologista Até o cheiro da cronologista, da querastase, né Inclusive, assim, o sensorial é bem parecido De um sensorial, assim, quase ali É um efeito rebote mesmo Tem que aplicar bem pouquinho a quantidade Então, a máscara, assim, que rende uma eternidade, né Mas, mesmo assim, meu cabelo fica, sabe, assim Aquele efeito rebote com o cabelo, assim, meio reto, sabe Então, assim, não é uma máscara que eu gosto muito Então, essa aqui é uma perigosinha Não sei como é que tá hoje, né Mas... Essa antiga, muita gente sabe do que eu tô falando A próxima aqui é uma máscara que eu venho falando bastante dela aqui E ela realmente é perigosa Que é essa aqui, a Honey Honey Essa aqui é a Honey Honey Da marca Tihel Uma máscara repositória de massa, né Vem muita quantidade de colágeno aqui nessa composição Então, aquela máscara que se você não cuidar o cabelo fica assim, ó Tá desse tamanho balaio Na realidade, essa máscara aqui, ela foi feita pra ser usada em conjunto com a nutritiva Da mesma linha Que, inclusive, quando eu trouxe a resenha pra vocês Eu vou trazer metade do meu cabelo só essa E a outra metade com a nutrição da linha Que é pra trazer aquele efeito de realinhamento, sabe Porque senão o cabelo fica assim, bem balaio Então, você vai usar essa máscara se realmente você tá precisando repor massa Não vá achando que é uma hidratação, mel hidratação Não, mel é reconstrução Mel tem muitos aminoácidos E aqui vem muito, muito rica em colágeno Então, assim, é uma máscara muito, muito, muito boa Pra quem tem aí, progressiva no cabelo Que tá com um processo de afinamento Que acontece bastante, né Com o passar do tempo Com o passar da quantidade de química que você vai passando no seu cabelo Especialmente nas pontas Então, ela é uma máscara que realmente repõe massa É uma máscara muito boa Que com certeza vai ajudar pessoas que estão passando Aí pelo processo de transição capilar Eu comprei essa máscara aqui na Feira da Beleza Mas eu passei muito tempo pra usar ela Então, assim, passei minha transição capilar todinha E não tinha usado ela Aí depois eu, então, assim, usei E realmente, gente do céu Mesmo meu cabelo sendo virgem Mas traz uma reposição, assim, muito, muito forte mesmo Então, assim, tem que tomar cuidado Tempo de pausa A indicação se realmente é pro seu cabelo Se você tá procurando essa questão desse efeito preenchedor, tá? Porque senão, minha filha, assim Você vai ficar um primuites com balai na cabeça, sabe? Próxima aqui é uma máscara que eu testei recentemente Gente, como eu quis comprar essa máscara Gente do céu Que é essa aqui A Richer de Cacau Eu comprei essa máscara aqui Muita gente tinha me pedido já E a Luma E, assim, a gota d'água Foi quando eu vi a Luma Serve usando, né? Então, assim, o cabelo dela tem progresso E o cabelo dela ficou lindo, lindo, lindo demais Eu disse Meu Deus, eu preciso dessa máscara E aí eu comprei Ela tem um cheirinho de bebê Cheirinho de bebê Já usei ela duas vezes, gente Mas, assim, as duas vezes que eu usei Meu cabelo ficou emplastrado Você sabe que é difícil meu cabelo emplastrar com produto, né? Então, essa aqui Eu lembro que eu vi um comentário lá no site da Epca Cosmetics Que foi onde eu comprei Tinha um único comentário Dizendo assim Essa máscara parece uma graxa E é exatamente isso Ela parece uma graxa Então, assim, eu não gostei muito da performance dela, não, sabe? Acho que pro cabelo de Luma Que é um cabelo progressivado e tal Ela deve ter acertado a mão também Mas no meu cabelo não funcionou muito Meu cabelo ficou opaco Ela vem cheia de brilhinho, gente Assim, é uma coisa muito bonita Não sei se vai dar pra ver Mas, realmente, eu deixo meu cabelo opaco Então, assim, a máscara perigosa Que você olha assim Faz máscara nutritiva Manteiga de cacau, de coco, aminoácido Então, não traz, assim, um super efeito de reconstrução, não Mas o efeito de deixar o cabelo sabe Realmente engraxado Que, assim, até pra tirar Ela depois foi ruim Mesmo sem eu ter passado living Então, assim, é uma máscara que eu sinto até Que ela necessita de condicionador depois Não pela questão dos aminoácidos Mas pela questão, assim, que o cabelo fica com pouca flexibilidade, sabe Então, a manteiga de cacau aqui vem bem forte Bem pesada Então, a máscara, digamos assim, grosseira, sabe Mas, eu sei que tem gente que gosta, né Depois eu vou colocar a venda lá na minha lojinha da Shopee Por um preço bem legal, tá Porque essa aqui eu paguei até caro nela Mas o próximo produto aqui que eu vou falar pra vocês Essa aqui, da Forever Lee Gente, tomem cuidado com as máscaras de reconstrução da Forever Lee É uma máscara ruim? Não, tá muito longe disso Mas é uma máscara bem forte, bem forte mesmo Na reconstrução, inclusive indicada Eu indico muito pra pessoa que tá com cabelo elástico Sabe aquela pessoa que tá com cabelo ali Meu Deus do céu No fim da linha Tem o cheiro do perfume Lavia Belle Depois eu vou trazer a resenha pra vocês É uma máscara que repõe massa Ela traz, assim, um nível de maciez ali na hora da aplicação Mas ficou no sexo 65 O cabelo ficou muito, 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 muito forte Então tem que tomar cuidado com ela Não só com ela, quanto com essa aqui A Brae A Revival da Brae Que inclusive eu desapeguei pra uma amiga minha Que tem o cabelo bem descolorido A Louise, que ela amou Ela sentiu, assim, muita reposição de massa Eu também senti reposição de massa Mas meu cabelo ficou, assim, duro Sabe, meu cabelo ficou bem duro Porque ela vem bem rica na queratina Então tem gente até que não gosta dessa máscara Acabei de fazer a descoloração, né Tem uma cliente, uma ex-cliente, né Da época que eu fazia massagem Que se me lembra, eu odiei essa máscara Eu odiei, eu comprei o kit completo Mas eu odiei o kit completo Porque vem muita queratina Meu cabelo ficou duro Então, assim, pra uma pessoa que acabou de sair ali De uma descoloração Que se o cabelo não ficou elástico Ela vai deixar o cabelo duro, sabe Então, assim, aquela máscara de socorro Misericórdia, Jesus O cabelo tá partindo, o cabelo tá quebrando Sabe, então ela vai ser essa máscara Maravilhosa, principalmente Mas pra mim, o cabelo virgem realmente não funcionou Louise, a minha amiga, gostou bastante Assim, meu cabelo ficou tão cheio Ficou tão cheio, tão maravilhoso Eu nunca vi meu cabelo desse jeito Então, assim, né Pra um cabelo que tá mais danificado Vai amar Agora um cabelo assim que tá mais ligeiro Realmente não vai gostar tanto A última aqui, em primeiro lugar Que eu deixei É a NETMASC da Trans Gente, essa máscara Ela é perigosa, sim Ela traz muita nutrição Muita reposição também De massa no cabelo E tem uma alta carga de queratina Então, ela é aquela que tem aquele efeito, né Puxa-puxa, efeito teia Já tem resenha dela aqui no canal E assim, eu não consigo, por exemplo Usar essa máscara mais do que duas vezes no mês Mesmo que eu não tivesse esse tanto de produto Mas tô dizendo assim Pela indicação do meu cabelo, sabe Então, é uma máscara bem, bem, bem pesada É uma máscara ótima pra pós-química Qualquer pós-química, né Então, assim, ela é uma máscara que realmente Traz muita nutrição e muita reconstrução Vale o preço? Vale Porque ela traz muito tratamento pro cabelo E assim, você tem que cuidar Porque realmente é um produto muito forte Eu já usei várias vezes Eu tenho a versão grande também Eu já usei várias vezes a versão grande Com um pré-shampoo E no meu cabelo funciona até melhor Hoje em dia do que Mesmo eu usando ela É como uma máscara comum, né Ela tem um segredinho pra aplicar, né Você tem que ficar assim, batendo palma Mas eu já apliquei ela assim também É a mesma coisa Aplicando ela assim O cabelo dá mais efeito reboto de nutrição Porque você vai aplicando Você vai... Ai, meu Deus Que sensação maravilhosa Vou botar mais, vou botar mais E aí, minha filha Quando você vai enxaguar Seu cabelo fica assim, ó Reto, duro Efeito reboto de reconstrução E de nutrição Por isso que ela ficou aqui em primeiro lugar Porque assim, efeito reboto E aí, duplo, né Então, mas assim Mas pra quem tá precisando realmente O cabelo que tá partindo O cabelo que vê muita fonte de calor Vai, com certeza, vai amar Esse produto aqui, tá? Não tô dizendo que o produto é ruim É maravilhoso Ao contrário Só tem que saber usar Então assim, é uma máscara passível De efeito reboto De nutrição E de reconstrução Ao mesmo tempo, tá? Então foi esse aqui O vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E deixa aqui no comentário Assim, a máscara nacional Que você já usou Que ela é perigosa Eu acabei de lembrar De outra aqui Bem perigosa Pra efeito de nutrição Que é a de patamar da Natura A versão nova Eu lembro que eu usei E já desapeguei dela Porque o meu cabelo Ficava assim, gente Emplastrado Fica um cabelo assim Meio reto Uma coisa estranha Então aquela ali Também é assim Aquela ali é realmente Tá reprovada, tá? Mas essas daqui Não estão totalmente Reprovadas Sendo que Realmente tem que saber usar Então deixa aqui no comentário Aquelas que você já usou Nacional Que realmente trouxeram Esse efeito Meu Deus do céu Socorro Isso aqui tem que ter Muito cuidado pra usar Deixa aqui no comentário Que eu vou adorar saber E se você tá chegando aqui Agora no meu canal Seja muito bem-vindo Se inscreva Que eu tenho certeza Que você vai gostar muito Do meu conteúdo Mais uma vez, gente Muito obrigada Por assistir Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau